Olá, bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na Santa Paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre por aqui. Gente, na nossa aulinha de hoje, olha que lindeza que a gente vai estar fazendo aí, ó. Volta às aulas, aproveitando também as nossas sobrinhas para a gente estar fazendo o estojo da nossa neta, do nosso neto, vendendo muito, que é o legal. Também não serve só para estojo, né? Pode carregar maquiagem, remédio, de repente a gente vai viajar. É uma coisinha que dá para carregar um monte de coisinhas aqui, porque ele fica fino assim, mas ele cabe muita coisa aqui dentro, tá? Vou deixar na descrição qual o tamanho que ficou o meu aqui. Eu não tô com a minha fita médica aqui agora. E aí, gente, o que nós vamos precisar? Essas coisinhas aqui é tudo aleatório, tá? Eu coloquei aqui, mas nem tá, só esses dois que estão colados. Isso aqui é só para mostrar para você, né? De repente, você tem uma coisa aí que tirou de uma bijuteria, de uma roupa que não vai usar mais. Às vezes, a pessoa guarda, porque eu guardo. Então, serve para a gente estar trabalhando, montando essas coisas. Fitinha aqui, mas você pode usar a sua criatividade aí, não colocar ou colocar aí até no barbante também, que fica legal. Essas miçangona aqui, essas florzinhas também vai estar dentro do nosso passo a passo, é bem rapidinha. Eu sempre deixo várias, ó, prontinhas aqui, restinho de linha, a gente vai e já faz, né? Tá estressada com um trabalho grande, já pega e já vai fazendo. Aí, usei também um pouquinho de fio poliprotileno para dar aquele efeito costura, tá? Mas esse fecho aqui, ele não é preso no crochê, ele é preso com agulha de costura. Essa aqui, ó, a número sete, que a minha é maior, mas é a sua aí, a que você tiver é essa mesmo. A nossa agulha de tapeceiro, uma tesoura para os arremates, colinha, se você for colar, né? De repente, você não vai colar, vai costurar, beleza? Essa é, ó, linha é muito pouco, tá, gente? Eu nem tinha desse tom aqui, tirei da minha máquina ali, pra gente tá fazendo esse passo a passo. Aí, eu quero convidar você, que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificações, você vai estar me ajudando e muito. Também quero pedir pra você que puder, estar apoiando aí o nosso canal Crochê da Havan, por apenas R$ 2,99, sendo o nosso membro. Agora, se você não puder ser o meu membro, seja meu apoiador, assista meus vídeos, compartilhe, pra que mais pessoas cheguem aí, rumo ao sexto K. Então, bora que bora, sem mais delongas, vem comigo, vamos fazer juntas? Mais uma peça aqui do nosso canal crochê da Havan. Olha, bonitas e bonitos. Que que a gente, essa nossa ideia aqui, é o seguinte, se você for querer fazer uma maior, ou modificar, também dá certo pra fazer uma linda necessaire. Esse fecho aqui, que eu vou usar, foi o mesmo que eu usei nessa vermelhinha aqui, ó. Que é de 20 cm. E assim, é tão pouquinho que a gente gasta de material, que compensa fazer vários aí, né, que mora perto de escola, quem tem criança na escola, neto, essa aqui mesmo eu vou dar pra minha neta Júlia. Mas já tô com outros ali, que depois eu vou mostrar pra vocês, que é venda. Ó, o meu aqui vai dar 24 cm. Que é como que eu vou iniciar? Eu vou iniciar ele já, fazendo a quantidade de correntinha que a gente já tem aqui, na altura aqui do meu fechozinho, certo? Tá contando 24, porque eu já estou contando essa lateral aqui, ó. Tá? Então, bora lá, fazer as nossas correntinhas. Outra dica, não faça a sua correntinha muito apertada, que a gente vai trabalhar em cima delas. Aí, conforme tiver muito apertada, dá trabalho pra trabalhar com ela, né? Vou dar uma laçadinha inicial aqui, e vou fazer aqui a minha correntinha até eu completar os cm que eu desejo, tá? Então, vou fazer o meu aqui, eu já volto com você. Olha, bonitas e bonitos, no meu aqui, na extensão do meu ponto, e como eu deixei a minha correntinha, que eu não deixei ela apertada, né? Como eu disse pra vocês, a gente vai ter que trabalhar. Então, eu não gosto que dá um trabalho só misericórdia. Então, no meu aqui, né? Com o fio que eu estou usando, fio número seis, tá? Mas você vai usar o fio aí que você tiver a mão, que é esse aí que vai dar o efeito no seu trabalho. Se quiser fazer com fio mais fino, é só trabalhar mais carreiras. Aí, eu vou voltar aqui, ó, vou contar de trás pra frente. Uma, duas, três. Vou dar uma laçadinha aqui, e já vou fazer aqui um meio ponto alto. Meio ponto alto a gente laça e busca todo mundo de uma vez. Vou vir na próxima correntinha e vou puxar todo mundo junto. Laço e vou puxar todo mundo junto. E assim, eu vou estar fazendo em cada correntinha que eu tenho aqui na minha base. Sempre você dá uma acertadinha aí pro seu trabalho também ficar certinho, tá? Então, vou fazer as minhas aqui, a gente se encontra aqui no finalzinho da nossa carreira. Olha, bonitas e bonitos, quando eu disse pra vocês que eu tinha x de correntinha, o que que acontece? Eu fiz um pouquinho maior, né? Como vocês viram aí na parte anterior do vídeo, ela ficou um pouquinho maior. Aqui agora, ó, ela já tá dando certinho. Conforme a gente for fazendo as próximas carreiras, ela vai dar o efeito que eu quero, tá? Aí, aqui, ó, na minha última correntinha, que foi a minha laçadinha inicial, eu também vou aproveitar ela pra poder dar certo aqui. E agora, eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Outra dica muito importante, tá? Quando você for fazer um trabalho assim, ó, que derreto, né? Quadrado. Sempre suba com duas correntinhas, conheça teu ponto. Por quê? Conforme você for trabalhando, se você subir com três, vai ficar aquele buraquinho. O seu trabalho, dependendo do tecer e do tempo que você vai tecendo, né? Que tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá, o ponto da gente diferencia bastante. Então, é legal você cuidar com isso aí, também, pra não se aborrecer lá mais tarde. Aí, ó, eu lacei minha agulha, eu já vou vir aqui, no meu próximo pontinho alto que a gente fez, é meio ponto alto, perdão, já vou pegar pela argolinha de trás, ó. E vou fazer um ponto, meio ponto alto. Vou vir na próxima aqui, vou pegar na argolinha de trás. Vou laçar e vou tirar todo mundo. Vou vir aqui, no próximo, ó, peguei a argolinha de trás. No próximo, lacei, vou vir na argolinha de trás. E vou vir trabalhando aqui, ó. Em cada ponto da minha base que eu tenho aqui, eu vou vir trabalhando do mesmo modo, porém, eu vou pegar na argolinha de trás, que vai dar esse efeito aqui por todo o nosso trabalho, né? Como vocês viram lá no início do vídeo, a vermelha como ficou, fica parecendo que a gente fez um crochê com zíper, olha. Fica bem bacana mesmo. E eu vou fazer a minha aqui, quando eu estiver aqui, ó, eu vou voltar com você. Quando eu voltar, eu já vou dizer pra você, por quantas carreiras, aliás, quantos centímetros nós vamos estar trabalhando isso aqui. Isso é um trabalho bem rápido, ótimo pra gente aproveitar as nossas sobrinhas. Olha, bonitas e bonitos, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, ainda me resta aqui, ó. E aí, um detalhe, tá, gente? Quem não tá acostumado aí na arte do crochê, né, e quer fazer coisas fáceis, tomem cuidado aqui, ó, com esse cantinho, porque você, ainda mais que a gente está trabalhando, pegando a argolinha de trás, você pode perder esse ponto aqui, e se você perder, o que que vai acontecer? Vai dar defeito na tua peça, o seu quadradinho não vai ficar bacana, tá? Isso aqui é uma dica pra todos os trabalhos aí, ó. Fiz o meu último pontinho, meio ponto alto aqui. Aliás, penúltimo, que aqui ainda me resta mais um, ó. O próprio fio já mostra pra gente aqui que ele tá aqui, e ele precisa ser trabalhado, ó. Vou subir aqui, uma, duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho, vou vir no próximo pontinho aqui, ó. Eu preferi trabalhar essa bolsinha com meio ponto alto, por quê? Ponto baixo, tem muita gente que não gosta de fazer, né? Como a gente tem muitas iniciantes, é legal tá fazendo aquilo que a pessoa vai se soltar. Ó, aí é que eu fiz a minha correntinha, já é o meu primeiro pontinho. Vou vir aqui na minha próxima alcinha aqui, pegando pela alcinha de trás. E vou fazer o meu meio ponto alto. Lacei, pego aqui de novo, ó. Meio ponto alto. E assim, eu vou prosseguir todo o meu trabalho, será assim. Não tem aumento, não tem nada, tá? E aí, eu vou trabalhar essa bolsinha aqui pra mim, tá? Um tamanho que eu achei perfeito. Eu vou fazer um total aqui de 16 centímetros. Quando eu estiver com meus 16 centímetros, eu vou voltar com você pra gente tá terminando aí o nosso trabalho. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Olha aí, gente, o nosso quadradinho totalmente pronto. E aí, eu dei uma aumentadinha nele, ó. E o meu ficou com 22 por 21, certo? E olha só como é que fica bacana, gente. Quando a gente sobe com duas correntinhas, o trabalho fica retinho. E sem contar aqui, o detalhe desse pontinho assim, eu gosto muito. E aí, também, a ideia é se você for fazer pra menino, você fazendo nesse pontinho aqui, não colocando as coisinhas que a gente vai colocar à frente, com certeza você vai conseguir uma boa venda aí para a mãe de meninos, né? E aqui, ó, sempre no meu finalzinho, o meu trabalho vem mostrando aqui, ó. Aquele último pontinho, ele já mostra o fiozinho, ele já mostra pra gente, pra gente não perder. Se você perder, o seu trabalho vai ficar torto, não vai ficar certo. Você vai ter que desmanchar, porque senão, no acabamento, não vai ficar legal, tá? Aí, aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho, agora eu vou trabalhar nesta lateral aqui. Aqui, eu vou fazer nesse cantinho um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, bem no pezinho do meu pontinho, e vou fazer ponto baixo. Aqui, nesse espacinho, também, por toda a nossa volta, até a gente completar aqui o nosso quadradinho, vai ser somente ponto baixo. Aí, eu vou fazer o meu aqui, quando eu estiver aqui, eu volto com você, certo? Só pra poder relembrar aqui, pra não dar trabalho depois. Olha, bonitas e bonitas, cheguei aqui, ó, bem no finalzinho do meu trabalho. Olha, eu vim trabalhando aqui, pontinho baixo, aí eu vou fazer esse cantinho aqui. Aí, você vai falar assim, vamos, você tinha falado no início que era 16 de centímetros. Gente, já fiz isso proposital. Por quê? O que a gente tá fazendo aqui, você pode fazer um pouco maior. Mas, como eu não quero ela tão grande, mas esse tamanho já fica uma profundidade legal, eu aumentei um pouquinho, vocês viram aí, né, na outra parte do vídeo. E aqui, ó, esse cantinho, também precisa ser trabalhado com cuidado, ó. Fiz um ponto baixo aqui. Tô encerrando, né? Aqui, ó, eu ainda vou voltar aqui, porque aqui a gente tem aquele primeiro pontinho da nossa correntinha. Isso aqui, gente, pra quem já faz crochê aí há muito tempo, já tem essa dinâmica, já sabe, né? Mas a iniciante, ela pode se perder aqui, e a peça vinha ficar torta. Não alcançar o resultado que a gente quer. Ó, ficou certinho o meu trabalho, porque eu peguei esse último aqui com cuidado. Fiz o meu penúltimo, peguei o último. Vou fazer uma correntinha. Vou virar. E agora, eu vou vir trabalhando aqui, ó. Aqui já fica mais fácil, porque foi onde a gente iniciou, né? Mas, esse canto aqui, é importante que você esteja atento a ele, pra você não perder o seu trabalho. Vou vir trabalhando aqui, ó. Pontinho, baixo, em cada ponto de base. Quando chegar ali naquele outro cantinho que a gente tem da outra lateral, a gente também tem que cuidar aqui. Porque se você não fizer essa parte aqui certinha, vai emborgar, vai ficar feio, e aqui vai ser um dos nossos acabamentos, certo? E aí, eu vou vir fazendo agora aqui, os meus pontinhos baixos, vou fazer por toda a minha volta, todo esse quadrado, tá? E eu volto com você, quando eu tiver feito em cada quadrado aqui. Cada quadrado, toda a minha volta, eu tiver feito ela todinha, aí eu volto com você pra gente dar continuidade nos detalhes, nos acabamentos totais, tá? Esse trabalho é um trabalho bem rapidinho, trabalho vendável, bom pra gente aproveitar as sobrinhas também. Série de sobrinhas aqui no nosso canal. Olha, bonitas e bonitos, tá? Feito aqui, toda a nossa volta, com, ó, balancei vocês aí. Com todo o ponto baixo pela nossa volta, certo? Aí, gente, ó, agora, eu já posso cortar esse fiozinho aqui. Não vou cortar muito pequeno, tá? Mais ou menos. Já posso arrematar ele aqui. E agora, nós vamos tá pegando o nosso amigo, fiel companheiro, os nossos alfinetes. Gente, isso aqui, se você for continuar, não tem problema, vai ficar um pouco maior, né? Vai ficar tipo uma necessaire, tá? E aqui, ó, agora, nós vamos tá prendendo, começar a marcar o nosso zíper, tá? Aqui, eu vou vir pegar... Eu vou prender ele aqui, ó. Tá vendo essa costurinha aqui, ó? Essa demarcação que tem nesse zíper aqui, ó. Foca. Focou. É aqui que a gente vai bater a nossa costura. Aí, você vai dizer assim, ah, Ivan, eu tenho máquina. Bora costurar na máquina. Que também dá certo. Eu vou marcar aqui, por quê? O alfinete, ele vai me ajudar a eu não costurar ele torto, tá, gente? Porque se você não tiver o alfinete, você até pode fazer, mas você tem que tomar muito cuidado pra dar certo. Senão, vai ficar difícil aí depois, na hora do costurar, tá? Vou demarcar aqui. Que eu quero também que esse fecho, ele fique bem... Não, ele fique bem escondido mesmo, sabe? Bem ajeitado. Vou demarcar ele aqui. Ó. Tá vendo que eu tô pegando e já em cima aqui, ó? Porque quando eu for costurar, eu vou aproveitar essa demarcação aqui. Não tem problema se ficar sobrando pro lado, tá? Porque depois a gente vai costurar também, ó. Isso aqui não dá nada. Agora, eu vou pegar o meu fiozinho ali. A minha agulha, ó. É que tá preso. Pra mim, poder tá costurando aqui com você. Olha, bonitas e bonitos, você pode tá costurando essa parte do nosso zíper com uma agulha, uma filha, uma linha Anne, creia. Eu, infelizmente, não tinha nesse tom, eu peguei ali da minha máquina. Então, já é a ideia, né, de usar, eu sempre tô falando. Vamos usar o que a gente tem à mão. Porque o nosso trabalho não tem problema, ó. Eu vou começar a costurar daqui, ó. Dessa direção aqui do ferrinho. E o nosso pontinho aqui vai ser um pontinho que não precisa ser costureira não, tá, gente? Porque eu sei que tem muita gente que fala, Ai, vou, não gosto de quando tem costura. Mas aqui não tem, não tem como. A não ser que você mande pra costureira, ou que você queira fazer aí na sua máquina. Então, meu nó ficou uma benção aqui. Aí, eu dou um jeito nele. Vou voltar aqui de novo. Vou vir preenchendo aqui, ó. Aí, como o meu aqui é linha de costura de mão, né, eu vou fazer dois pontinhos, ó. Fiz aqui, vou voltar aqui. O pezinho dele, o meiozinho dele. E vou vir costurando. Até chegar lá no final. A mesma coisa que a gente fez aqui, nós vamos fazer aqui também. Ó, bem no pezinho. Já sentindo que você está pegando a lateral, né, a parte aqui, ó. Que não aparece. Porque até se a gente tiver uma costura não muito legal, né, aí também não vai aparecer. Aí, aqui eu já posso tirar esse alfinete, pra não me atrapalhar. E aí, eu vou fazer o meu aqui, sempre fazendo uma costurinha mais acertadinha, tá? Aqui a gente faz correndo só pra gravar, tá, gente? Mas façam aí com capricho. A gente fica tentando passar pra vocês o melhor. E eu vou prosseguir aqui fazendo, vou fazer o meu aqui, pra me mostrar pra você. Quando tiver pronto, eu volto pra gente fazer a outra parte. Olha, bonitas e bonitos, já tá presinho aqui o meu fecho, ó. E essa parte aqui vai ficar pra frente. A gente vai tá dando um trabalhinho aqui também, fazendo um trabalhinho aqui em cima também. Caso você for fazer pra menino, aliás, pra menina, perdão. E aí, gente, agora, eu vou continuar prendendo o meu fecho, ó. Eu até esqueci de falar. É o mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Já prendi, né? Agora, eu vou prender esse lado aqui. O mesmo jeito que eu prendi, aqui, ó. Aqui ele tá na frente, certo? Então, vamos prender pelo lado de trás. Então, ele tem que virar. E a gente vai, de novo, colocar o nosso alfinete, guiar ele aqui. Porque o alfinete vai ajudar a gente a centralizar a nossa costura. Pra ficar legal e não ficar torto, tá? Então, vou prender de novo. Os alfinetes até somem aqui. Tudo acontece na hora que a gente cisma de gravar, né, gente? É o vizinho. Mas vamos lá, nós tem que trabalhar. Ó, agora aqui, ó. Eu vou acertar, centralizar aqui com o meu, a outra parte. E vou vir costurando do mesmo jeito, tá? Se você ver um pouquinho de dificuldade, você abre, porque depois a gente vai virar pro lado certo o nosso trabalho aqui. Então, ó. Prenda do mesmo modo. Até dei uma melhorada aqui nessa costura. Não precisa ser costureira, viu, minha amiga? Que não tem máquina de costura e quer fazer aí pra filha, pro filho, né? E você já vira o preço que tá um estojinho, gente? E esse estojo aqui, ele vai servir pra várias coisas. Pra gente carregar agulha, pra gente viajar e levar um acessório, uma maquiagem. Então, vou prender o meu aqui. Vou vir costurando. Vou voltar com ele já costurado pra gente dar continuidade aí no nosso trabalho. Olha, bonitas e bonitos. Meu já tá todo presinho aqui, certo? Aí, agora, olha, eu já prendi também aqui com o meu amigo alfinete, aquela parte que agora a gente vai tá costurando. Vou deixar esse aqui levantado, tá? Porque eu não vou prender com esse fio. O fio que eu vou prender é o mesmo do meu trabalho, tá? Aí, aqui, eu vou ser bem detalhista aqui, ó. Em cada pontinho, a gente vai tá vindo passando. Vou puxar um pra cá, que depois eu vou dar o acabamento aqui em uma ponta só. Vou deixar ele assim. Olha, gente, aqui também, se a gente fazer torto, vai dar efeito depois, tá? Lá na frente, ó. Vou pegar aqui nas minhas duas, minhas duas beiradinhas dos meus dois pontos aqui, ó. Das duas laterais. E vou vir fazendo essa costura. Sem deixar repuxar. Eu vou voltar aqui, ignora aí o barulho do vizinho, tá? E vamos trabalhar. E aí, eu vou fazer isso aqui. Vou juntar todas as partes aqui. Quando chega aqui, aonde tá a beiradinha do nosso fecho, a gente não prende ele, tá? Até porque, se você prender, vai dar ruim aí. Olha, legal também, gente, quando a gente tem aquele fecho melhorzinho, se você for fazer aí, né? De repente, você assiste o vídeo e vai voltar pra fazer. Legal a gente pegar aqueles fechos que a gente tira da roupa, aqueles de ferro, que dá um efeito bem bacana. A durabilidade é melhor, né? Que esse daqui é aquele fecho de nylon. Ele não é um fecho, assim, muito confiável. Mas é o que temos para agora aqui, pra poder gravar esse passo a passo. Olha, gente, eu vou fazer até chegar aqui. Tá? Quando chegar aqui, eu volto com você. Olha, bonitas e bonitos, não tá preso esse aqui, tá? Não prenda aí. Depois, a gente vai costurar novamente isso daqui com a nossa agulha de mão. Nossa agulha de costura. Ó, aqui, cheguei bem no cantinho aqui já. Eu vou prender ele aqui, bem certinho, pra que ele fique reto. Que depois que a gente virar, ó, aqui também, na hora que você for costurar aqui, E você dá uma puxadinha aqui. E aí, ó, vou vir introduzindo esse fio aqui o máximo, opa, que eu achar que dá certo, tá? Eita, lelê. Ó. Aqui eu vou fazer um nozinho, né? Vou cortar esse fio e vou voltar aqui com você pra gente fazer essa parte. Bonitas e bonitos, esse lado aqui é o lado mais complicado, ó, tá vendo? Tá certinho? Retinho. Não tá costurado aqui ainda, tá? Mas esse lado aqui é o lado mais complicado, se você não tiver muita agilidade aí ainda na arte do crochê, ó. Porque aqui a gente vai acertar e tem que ficar retinho. E também a gente vai ter que abrir, né? Porque senão depois como que a gente vai abrir esse fecho, certo? Aí eu vou usar de novo o meu alfinete pra segurar mesmo aqui. Eu já coloco um pouquinho mais abaixo. Ó. Aí você vê aí se precisa de colocar mais no seu, né? Que de repente você fez ainda maior do que o meu. Também não vamos prender esse aqui agora, tá? Aqui, ó. Mas eu deixei um pouquinho pra eu não poder tá abrindo aqui. Porque senão depois como é que eu vou abrir aqui o meu negócio? Aí esse negócio de abrir é que a gente tem que ter cuidado. Porque se a gente abre muito e não consegue controlar, não tem o alfinete, é a hora que você pode fazer o seu trabalho ficar todo torto. E a gente vai voltar novamente vindo prendendo esse fiozinho aqui, ó. Do mesmo modo que a gente prendeu. Eu tinha falado pra deixar esse aqui, mas o jeito que eu montei não vai ter necessidade, né? Ó. Vou pegar bem no meu cantinho aqui, pra minha peça ficar bem centralizada, como ficou a outra. E não ficar torta. E aí eu vou vir costurando aqui. Vou deixar esse pedaço aqui sobrando, porque depois eu vou buscar esse aqui, vou prender esse aqui. Aliás, vou arrematar esse aqui com a minha agulha de crochê. Ó. Vou pegar nos meus dois pontinhos e vou vir costurando. Lembrando que a gente não vai costurar agora essa beirada aqui do feixe. Só depois que a gente costurar tudo isso daqui. Então, bora lá. Olha bonitas e bonitos. Já estando com as nossas partes aqui, ó. Retinha, todo mundo ajeitadinho. Agora, nós vamos tá costurando essa parte aqui do nosso feixe, tá? Vou dar uma dobrada aqui. Ó. Aí é a hora que a gente tem que se certificar, antes da gente terminar de prender todo mundo, que tá tudo retinho, tudo certinho, tá? Ó. Puxei o meu aqui bem puxadinho. Eu vou voltar aqui. Nesse pezinho. Eu ia gostar muito de costurar isso aqui, também, com o fio poliprotileno. Caso você venha fazer com aquele feixe que eu tô falando aqui, que ele é de ferro, com a poliprotileno também ia ficar topzera aqui, tá? Eu ia gostar. Se o meu feixe fosse um feixe mais resistente que esses nylon, eu não acho eles, assim, muito resistente. Ó. Como que tá ficando aqui? Aí, aqui, eu vou prender mesmo. Eu vou costurar aqui todinho. Aí, eu vou costurar esta parte aqui, né? Que eu tô do lado de cá. E depois, eu vou costurar o lado de lá. E quando a gente for costurar o lado de lá, ó, eu prendi aqui, agora eu vou vir pra cá. Vou fazer tipo um quadradinho aqui. Tive que dar uma pausa aqui, né, gente? Se não tiver pausa, não é o nosso canal, né? Incrível. Ó, e aqui, eu vou costurar do mesmo modo, fazendo tipo um quadradinho aqui. Minha costura não tá ficando lá grande coisa, mas vocês façam aí, né? Que a gente vai fazendo correndo aqui, tentando dar tempo de correr do barulho, que aqui é complicadíssimo. Tudo acontece na hora de gravar. Meu pai do céu, parece que ele fica esperando a gente ligar a câmera. Ó, tá preso, falando pra caramba. E já vim fazendo aqui com você. E assim, ele vai ficar presinho, ó. O próximo que eu trouxer, eu vou trazer com esse fecho que eu tô falando aqui pra você. Porque você que acompanha o nosso canal, tá sempre ligado aí nas nossas dicas, né? Ó. E aqui, eu já posso tá arrematando. Não tem problema, né? Porque o meu fio é da mesma cor, eu cuido pra não acontecer isso aqui, ó. Porque a linha tá, como a linha era fina, eu tive que colocar duas linhas, tá? Eita, lelê. Vou arrematar o meu aqui, e aí eu volto com você. Olha, bonitas e bonitos, tá pronto, né? Praticamente pronto. Ainda faltam os nossos detalhes, ó. O difícil aqui agora, é virar. Então, tem que cuidar. Se você não costurou ali naquela partezinha que eu marquei, que eu mostrei pra você, também vai dar ruim, tá? Ó, esses cantinhos. Cantinho, ó. Vou virar aí. Ó. A pontinha da agulha, a gente vai acertando o cantinho. É boa aquela de cabo de borracha, mas eu tô sem ela aqui perto agora. Não vai atrasar mais a minha aula ainda. Ó, viu como que o fecho fica bem imperceptível, ó? Nem aparece. Que a gente costura do avesso, ó. Acertar. Agora, a gente vai vir colocando uns detalhes aqui, gente. Se você for fazer pra menino, você pode inventar aí alguma coisa dos... Do Mickey. E por aí vai, né? Tem alguns personagens que eu não sei o nome de menino, sou mais de menina, né? Eu vou pegar minhas coisinhas ali, pra gente dar uns... Fazer uns detalhes, umas coisas. Olha, bonitas e bonitos. Eu quero dar uma demarcada nesse... É... Fecho, né? Que nós gostamos de coisa que causa. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou prender esse fiozinho aqui, ó. Bem no cantinho aqui, aonde eu iniciei a minha costura aqui, tá? Pra mim prender... Eita, Lelê! Gente, eu tô tentando gravar, mas esse homem parece que é... O tempo que eu vou gravar, ele arruma um negócio pra limpar ali. Jesus amado. Vou prender aqui, e eu volto com você. Olha, bonitas e bonitas, já prendi o meu fiozinho aqui no início da minha costura aqui, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó. Nesses pontinhos baixos, e vou trabalhar uma carreirinha, como se a gente fosse fazer os detalhes no suprar. Assim, ó. Introduzo minha agulha, busco meu fio, passo por dentro. Introduzo minha agulha, busco meu fio, passo por dentro. Introduzo minha agulha no pontinho, ó. Vem aqui no pezinho dele, busco meu fio, e vou fazer isso. No próximo, a mesma coisa. Em cada pontinho da nossa base, nós vamos tá fazendo esse trabalhinho aqui, pra dar um detalhe a mais aqui na nossa peça. E aí, gente, nós vamos fazer por aqui, olha só como é que já fica diferenciado e bonito, tá? Aí, eu vou fazer aqui. Vou dar a volta, vou vir pra cá, tá, 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 e vou terminar aqui, certo? Então, vamos fazer aí o de vocês, pra não ficar uma aula muito repetitiva, porque é um trabalho bem fácil, bem rápido, e aí, a gente volta pra gente tá decorando, colocando as miçangas, o penduricalho aqui do nosso fecho. Então, fica aí comigo até o final. Bora que bora! Voltei aqui bonitas e bonitos, gente, olha só que detalhe que dá esse meio caseado aqui, né? A gente vem trabalhando aqui por toda a volta, como que fica bacaninha esse trabalho. E dá aquela impressão da costura, igual tem nos estojos, nas mochilas, ó. Como eu trabalhei aqui com fio poliprotileno, eu vou ter que arrematar ele com o meu amigo isqueiro. Mas aí, de repente, você tem um restinho de cléia, você não tem a poliprotileno, você pode tá usando outro fiozinho. Isso aqui nós vamos arrematar já já. E agora, nós vamos tá fazendo florzinhas, porque as minhas ideias aqui, ó, eu já tenho algumas prontas, tá? Que dá pra colocar, ó, vamos dizer que eu coloque essa branquinha aqui com a folhinha. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma com você, e você faça aí quantas você quiser pra colocar no seu. Ou então, gente, olha só que legal. Eu tenho esses botãozinhos aqui, que eu também posso tá colocando eles, que também vai ficar legal, ó. Mas eu vou fazer umas, umas aqui de crochê, pra gente ter o passo a passo e pra você se ligar aí e tá fazendo também, né? Que de repente, você tem aí botões, o que você tiver vontade. Vou pegar aqui o fio e a gente já volta. Eu vou começar aqui pela nossa folhinha. Aí, você vai fazer quantas você desejar aí pra você tá colocando no seu trabalho, certo? Vou dar uma laçadinha inicial, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Não façam ela muito apertada, tá? Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Vou vir na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixo. Vou laçar minha agulha, vou vir na próxima correntinha e vou fazer um meio ponto alto. Meio ponto alto é aquele pontinho que a gente trabalhou a nossa bolsinha, tá? Agora, eu vou fazer aqui um ponto alto, na próxima, na próxima, eu faço outro ponto alto, na próxima, eu vou laçar uma, duas. Vou vir na próxima correntinha, vou tirar uma, tiro duas, tiro três. Nós fizemos aqui um ponto alto duplo. agora, eu vou voltar pra próxima correntinha, vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, eu vou fazer outro pontinho alto. Na próxima, eu vou fazer o outro ponto alto. Vai ficar assim. Na próxima aqui, eu vou fazer meio ponto alto. Aqui, nessa última aqui, ó, da onde a gente iniciou, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu já tô com a minha parte aqui da minha folhinha. Caso você queira deixar ela assim também, que fica bacana, ó, é uma folhinha. Já dá o efeito na nossa florzinha, certo? Mas, nós vamos trabalhar aqui. Fiz um ponto baixo, vou introduzir minha agulha aqui, ó. Virei pra cá. Agora, eu vou vir no ponto alto e vou fazer tudo que eu... Eita, lelê! Que o negócio abriu foi tudo aqui, gente. Vou fazer meio ponto baixo, que foi o que eu tinha feito na outra parte, ó. Acei, tirei todo mundo. Vou fazer um ponto alto, que fica na mesma direção do outro, outro pontinho alto, e agora eu vou laçar duas vezes. Vou vir aqui, ó, no meu ponto alto duplo, e vou tirar uma, duas, três. fechei. E agora, eu vou vir repetindo aqui, ó. Um ponto alto, meio ponto alto, e aqui, ó, no pezinho, eu vou fechar com um ponto baixo. Se eu não for colar, vou rematar aqui. Tá pronta aí a nossa folhinha, ó, que gracinha. Se eu não for colar e for costurar, só deixar um fio maior, tá? Então, agora, nós vamos fazer as florzinhas. Essa ideia aqui, gente, é pra quem não tem acessórios, tá? Mas eu tenho outros aqui, ó, a florzinha que eu já mostrei, tenho botãozinhos, olha só que gracinha. Que também vai ficar legal. Tenho a joaninha, que olha que gracinha. Que também vai ficar bacana. Vou fazer uma folhinha aqui, uma florzinha aqui com vocês, bem, que ela é bem rapidinha, né? De repente, vocês já até sabem fazer, mas, pra quem chegou aqui pela primeira vez, ó, vou fazer um anel mágico, seguro aqui meu fio, laço entre os meus dois dedos, vou buscar esse fio aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas, laço, venho aqui dentro, faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, e vou descer aqui dentro de novo. vou fazer um ponto baixo. Então, nós já temos o nosso primeiro gominho. Aqui, agora, eu vou subir uma, duas correntinhas, vou laçar, vou fazer um, dois, três, fiz três pontos altos, volto aqui dentro, faço um ponto baixo. uma, duas correntinhas, volto aqui dentro, e vou repetir. Então, nós já temos aqui, ó, três pétalazinhas. Não vamos cortar esse fio, que a gente vai colocar uma miçanga, ou uma meia pérola, ou um botãozinho, então, vou fazer o meu aqui, e eu já volto. Olha, bonitas e bonitos, eu achei que tava gravando, eu não tava, só comigo, né? Já fechei aqui, ó, e prendi com ponto baixo. Nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas. Não cortei esse fio aqui, ó. Aí, a gente puxa bem puxadinho, ó. E agora, nós vamos trazer esse fio pra frente, pra gente tá colocando a nossa pérola, né? Ou, se você quiser, ou não tiver a pérola, não tem problema, é só pra você fechar mesmo, né? Eu sempre gosto de pegar esses, isso aqui também, pra gente arrematar, só com o nosso amigo isqueiro. Eu gosto de pegar essas florzinhas, eu venho fazendo várias ideias com ela aí, aqueles restinhos mesmo do restinho. corto aqui, ó. Vou queimar, que esse aqui é o arremate. Aí, o meu fio já tá aqui, e eu vou colocar uma pérolazinha aqui nele, igual a gente, igual eu fiz essa daqui já, gente. Essas florzinhas, a gente vai fazendo várias, né? E vai deixando. Bonitas e bonitos, eu só tinha essa pérolazinha aqui, ó. Se não tiver uma grande, né? Que esse aqui vai ficar exuberante aqui, mas não dá nada. Ó. Se for menor, é melhor. Mas agora, aqui no momento que nós temos para hoje, para agora, eita, o negócio até saiu. Essa aqui mesmo. Então, vai ser essa. Aí, você que não gosta de colagem, pode estar vindo costurando. Até é bem muito pensado isso daqui. Você tá usando mesmo, ó. Vai ficar grande aqui, mas vai ficar essa daqui mesmo. E agora, não tem outra menor. As que eu tenho ali, não vai passar. Aí, eu venho com esse fio aqui, ó. Passo ele por baixo. E ele mesmo vai arrematando aqui, o nosso, nossa florzinha. A gente volta com o isqueiro. Gente, até para o lado do avesso, dá para usar ela. Olha que bacana que ela fica assim. Aqui, ó. Eu já estou arrematando, né? Aí, eu posso até vir aqui, ó. Já aproveitar a cola do isqueiro. Posso também, né? Quem já sabe, colar com essa poliprotileno. Até dá para aproveitar esses fiozinhos aqui. Mas, eu sou muito desastrada com isso aqui, tá, gente? Não vou fazer isso gravando, não. Que vai dar bel aí. Agora, nós vamos arrematar esse lado aqui também, para já ficar os arremates, ó. Aqui já está os fios tudo escondido. Vou vir com o meu isqueiro aqui também. Caso seja poliprotileno, né? Para arrematar mesmo, ó. Aqui, eu vou pegar a minha cola ali, porque isso aqui não tem como costurar. É um botão, mas eu ranquei o negócio aqui, porque eu achei que estava muito alto. Olha, bonitas e bonitos. Eu achei umas outras folhinhas ali que já estavam prontas e troquei, porque eu estou achando que ficou muito grande essa que a gente fez. Aí, para você fazer igual, em vez de você fazer as duas carreiras, você só faz uma, que vai dar certo também, tá? Vai ficar igualzinha a minha. E aí, gente, isso daqui é mais é uma ideia, né? Se você quiser colocar, usar petrecho, você vai colocar. Eu estou usando essa colinha aqui. Você usa aí a cola que você está acostumada ou você costura, tá? Eu ia usar aqui a cola quente, mas aí, como eu testei na outra e eu achei que ficou assim grosseiro, não ficou aquele delicadinho para o rosa, né? Eu preferi fazer como essa daqui. Mas depois eu vou ter que colocar uma cola quente aqui. Se você colocar botão, de repente você coloca um botãozinho, aí você vai ter que usar a nossa amiga cola quente, ó. Joaninha. Isso aqui vende nos armarinhos, viu, gente? Isso é baratinho. Aí você tem que simular, né, onde que você vai colocar, se você vai colocar ou não. aí é o jeitinho de cada um. Eu vou pegar agora a última parte aqui do nosso trabalho, ó, tá vendo como que ele vem? Eu só tô cortando porque eu quero aproveitar ele aqui. colinha e vai ficar bastante enfeite pro lado de cá. E é o lado de cá mesmo. Aí a cola me sufoca. É o lado de cá mesmo que as coisas vão acontecer. Agora nós vamos pegar a nossa fita e a nossa agulha de tapeceiro, tá? E as nossas miçanga que passe pra gente tá passando aqui. Olha, gente, eu faço isso, ó. Porque aqui vou ter que passar essa fita aqui nesse coisinha aqui. Certo? Pera aí. Bonitas e bonitos, eu dei uma apertadinha aqui com o isqueiro, tá? Pra essa parada passar aqui. Olha, bonitas e bonitos, eu dobrei aqui, dei aquele jeitinho nosso artesanal, né? E já tá aqui dentro, ó. Ó. A fitinha. Vou cuidar aqui, ó. Pra ela ficar do mesmo ladinho. e vou pegar ali algumas miçanga. Aqui você pode colocar o penduricalho que você desejar aí, o que você tiver a mão, tá? Eu vou pegar umas coisas aqui que eu já tenho há muito tempo, mas eu gosto sempre de tá aproveitando aqui pra fazer esse espaço a passo que é bem mais fácil, né? Olha, bonitas e bonitos. como eu gosto muito de bijuteria, eu sempre, a minha bijuteria vai ficando velha, eu vou retirando as miçangonas e vou deixando guardado pra uma hora dessas aqui mesmo, ó. Já vai me servir. Aí aqui, tá aqui dentro, né? Ó. Tá aqui dentro. Vou puxar mais um pouquinho, ó. Não tem mais ou menos assim, tamanho exato porque vai depender aí também se você vai colocar a miçanga ou não. E aí, a quantidade também, né? Às vezes você nem gosta. Passei as duas fitas aqui. Agora eu vou vir passando aqui, ó. É miçangona. Dá nada, não quer passar aqui. Só pra queimar meu filme. Mas passa ela depois. Ó. Já passei aqui essa grandona. Vou colocar essa amarela. Vou brincar aqui com as cores e com o material que eu já tenho na mão. Não vai passar, gente. O outro ali passou tão direitinho. Mas eu vou colocar só o amarelo, então. Porque nós vamos ficar aqui o resto do do tempo. E aí, não vai ser legal. Essa grandona aqui, o legal dela é que ela passa mesmo e o buraco é maior, né? Aí, aqui, vou deixar só com essas aqui porque ela ali não quer entrar. eu faço um nozinho. Se eu quiser colocar mais, também eu coloco. Aí, esse nó não vai correr aqui. Se você achar que o seu vai correr, você coloca um pingo de cola pra não vir. Tá? Que é só por aqui, ó. Se for uma criança cuidadosa, ela vai ter o maior cuidado e não vai perder esse coisa aqui de jeito nenhum que ela vai se exibir, né? E aqui, essa fita, mesmo você deixando um pouquinho maior, é legal que você também dê aquela seladinha aqui no trabalho, se não, não vai rolar. Vai desfiar. Ó. Ai, Jesus. Cada uma que acontece. E aí, gente, tá pronto o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo aqui, bem rapidinho, né? fácil, ideia pra gente tá vendendo bastante. Olha, nesse vermelho a danada entrou, olha. Também a fita era mais fina, né? E olha que belezinha. Gente, aí, você não vai falar assim, ai, não vou fazer porque eu não tenho. Isso aqui eu fiz de crochê só pra me mostrar pra você, porque eu poderia ter colocado essas florzinhas aqui. Mas, como eu quero deixar aí uma coisa bem legal e chamar atenção, eu fiz no crochê até porque o crochê se ele tiver costurado a pessoa não vai perder, não vai soltar essas coisas aqui por mais que a gente colhe elas correm o risco, né? Porque é uma coisa que a criança vai usar dia a dia e olha, nosso fecho ficou bacana. Essa costura deu um up a mais aí no nosso trabalho. Então, se você ainda não é inscrito se inscreva. Se você ainda não deixou aquele joinha pra mim deixa um joinha aí pra mim me ajude aqui no YouTube rumo ao Sexto K. Então, gratidão a todos vocês que Deus abençoe grandiosamente e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!